Eeei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Como vocês já sabem, estou em São Luís, acabei de gravar um provador na Renner, cheguei no hotel agora, então eu falei, já vou gravar a introdução deste vídeo, aproveitar essa pequena maquiagem, porque tá bem pequenininha mesmo. Gente, eu tô tão orgulha, olha, nada a ver o assunto com o provador, mas a minha pele tá muito boa, não sei o que que acontece, tem mês que ela fica toda cagada, tem mês que ela fica maravilhosa, eu não sei explicar, gente, mas esse mês tá bom, eu passei só um bebê cream e já ficou boa. Bom, mas vamos lá pro assunto sério. Temos provador de Renner, tá bem legal o provador, acho que vocês vão gostar bastante. Fiz aqui em São Luís, eu adoro gravar quando eu viajo, porque aí eu consigo ver looks diferente, outras coisas, gravei só um por enquanto, mas amanhã eu vou gravar outro já, vou tentar ir em outro shopping pra gravar Zara, Renner, Ceia e Riachuelo também, vou tentar pra vocês, porque aí fica looks diferentes, tá? Tá, gente? É legal porque eu tô em outro estado, né? Então é bem legal. Então, bora conferir esse vídeo comigo, o provador, não se esqueça que nós temos vídeo todos os dias aqui no canal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, onze da manhã, vídeo novo todo dia, agora bora pro provador. Primeiro look, gente, aqui na Renner, olha que lindo, é um macacão, não dá pra ver muito bem direito, né? Deixa eu ver aqui, olha isso, ó, aqui deu, olha que lindo, R$199,90, ele é o espelho que tá sujo, tá? Parecia que era ele que tava sujo, mas é o espelho. Muita gente falou que não gosta de macacão e eu tinha falado que eu amo, olha, tem uma uma ração aqui, ele é bem acinturado, do jeito que eu gosto. R$199,90 da A Collection. Ó, aí tem uns babadinhos aqui no decote, eu tô de sutiã, tá? Mas não precisaria, né? Se não quisesse. É porque eu tô de top, aí eu já aproveitei e já deixei, mas olha que lindo. Ó, ele tem um caimento reto, ó, tá vendo? Não marca, só a cintura mesmo, nossa, é maravilhoso. Gostei muito, ó, vou mostrar aqui pra vocês o espelho, nessa parte do espelho grande, pra vocês verem. Olha, eu gostei, viu? Eu coloquei com uma sandália, mas ele ficou um pouco acima do que eu gostaria, né? Ele poderia ter ficado mais lá embaixo, talvez com uma rasteira ele ficasse melhor. Gente, mas olha, gostei muito, super aprovado, olha que lindo. Apaixonada estou. Olha só, mais um look, coloquei máscara agora porque chegou, gente, no provador, então eu resolvi colocar, tá? Não gostei, tá, gente? Vou chegar de pertinho pra vocês verem. Ó, ele é lindo aqui, esse franzido, eu não gostei muito porque achei que deformou um pouco o vestido, ele tá 179 e ele é da Blue Steel, tá? Ó, eu gostei da estampa, vou chegar aqui pra vocês verem, ó, nessa luz aqui, ó. Eu gostei da estampa, ó, a estampa é linda, a manga bufante é maravilhosa, esse franzidinho poderia não ter, entendeu? Na minha opinião, tá? Eu tiraria o franzido. Aí eu acabei não curtindo muito. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, vou compartilhar uma coisa. O primeiro look, eu tava com meu cabelo amarrado, né, eu prendi o cabelo. Porque algumas pessoas ficam reclamando do meu cabelo, tá? Ai, que você tá fazendo o provador da roupa ou do cabelo. Bom, gente, esse cabelo é meu, tá? Quando eu for usar um look ou qualquer coisa, vai ser ele que vai tá, né, na minha cabeça. E aí eu prendi por causa das coisas que as pessoas falam. E aí eu peguei, e eu entrei no provador e falei, não, mas eu me sinto bem com o cabelo solto. E eu uso meu cabelo assim no dia a dia. É assim que eu uso meu cabelo no meu dia a dia. Eu trago ele pra frente. Aí eu falei, não, eu não vou prender meu cabelo. Eu gosto do meu cabelo solto, eu vou deixar meu cabelo solto, tá? É... Às vezes a gente fala as coisas achando que não é maldade nem nada, mas cuidado com as coisas que vocês falam, gente. Eu prendi o cabelo porque tava incomodando outras pessoas, que não sou eu. Eu me sinto super bem com o meu cabelo assim, tá? E dá pra ver a roupa, ó. Eu sempre jogo pra trás pra mostrar roupa pra vocês e tudo. Então, assim, vamos uma maneirada nos comentários aí, né, gente? Mas, enfim, eu queria compartilhar, porque acabou que eu tava me podando de usar meu cabelo solto, porque alguém se incomodou que meu cabelo tava solto e tava trabalhando, sabe assim? Mas não tem como. Esse cabelo é meu, tá na minha cabeça, não tem como eu tirar, tá? Eu queria falar isso pra vocês. Mas é isso. Esse é o look da Blue Steel 179. Não gostei, não achei o caimento bom. Acho que ele dá, assim, um volume aqui que não me agrada. E é isso. Ai, eu tô apaixonada por esse look, gente. Olha que perfeito. Esse é da Marfino. Olha aqui essa manga. 179. Olha esses babados. Olha o caimento desse vestido. Não está na minha paleta de cores, tá? Mas ele é maravilhoso. Eu amei. Olha isso. E olha só como ficou bonito com a minha sandália vermelhinha, combinando com azul. Olha esse decote que lindo. Coisa mais fofa com esses botões aqui. Na medida, eu uso o PP, tá, gente? Ele tá 179. É da Marfino. Olha isso. Olha essa cinturada. Olha esse aumento de quadril. É porque eu gosto, né, gente? É o que eu gosto numa roupa, né? Ó. Ele, tô sem sutiã, ele não marca. Olha isso. Dá uma cinturada bem boa. Tem uns babados lindos ali na barra. Nossa, eu tô apaixonada. Chegando de pertinho pra vocês verem bem a cor. E a estampa. Olha que lindo. Nossa, sério, gente. Meu favorito até agora. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não tem como não amar muito. Olha isso. Brasil, Brasil. Amei, 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 amei. Ó. Já tô logo de máscara, né? Porque teve bastante gente chegando aqui. Aí é isso, ó. E o meu cabelo junto, tá? Porque não tem como arrancar da cabela. Ai, gente, eu não aguento. Sério, tô rindo, Rones. Mas enfim, é isso. Amei. Mais um look, gente. Hoje, macacão. Estamos cheios de macacão, hein? Tem bolso. Adoro que tem bolso. Muita gente fala que não gosta de macacão, né? Eu gosto de macacão, menina. Ainda mais a cinturada assim, ó. R$179,90 da Marfino. Olha que lindo esse detalhe. Decote V, ó. Tão vendo? Aqui botõezinhos bem bonitinhos, encapadinhos, o que deixa o look muito mais elegante, tá? Quando a gente tem botões ou da mesma cor ou encapados com o mesmo tecido, a gente já eleva o nível do look aí, tá, gente? Porque o look fica muito mais elegante, muito mais sofisticado, ó. E a calça aqui é a mesma coisa. Tão vendo que ela é bem larguinha? Ela é reta? Então ela não vai ficar marcando muito, ó. Tão vendo? Ela dá aquela sensação de longevidade, de longelínea, né? Fica assim bem... é... dá uma aumentada aqui, né? Dá a impressão que aqui é maior, que a perna é maior. Então é bem legal, tá? Ó, eu gostei muito. R$179,90 da Marfino. Eu usaria super. Eu sei que tem gente aí que não gosta de jeito nenhum de macacão. Mas eu daria uma chance, principalmente pra esses assim, ó. Tá vendo? A cava dele é bem aqui embaixo. Então ele fica bem soltinho aqui, ó. Bem larguinho. Se você achar que tá apertado, pega um número a mais, ó. Pra ele ficar mais larguinho mesmo. Gostei, tá? Aí eu quero saber o que vocês acharam. Conta pra mim. Eu amei. Olha só, gente. Eu amei essa saia. E tinha escolhido essa blusinha pra botar por cima. Mas essa blusa, gente, fica o quê? Nua, né? Tem que ser com top. Eu tô com sutiã aqui, com trópide, né? Na verdade. Mas assim, essa blusa é muito decotada. Ela tá R$79,90 da Blue Steel. E a saia, que eu amei. Depois que eu provei aquela saia, assim, nesse comprimento midi jeans, agora eu tô apaixonada. Ela tá R$119,00. Vocês lembram que eu comprei uma por R$39,90 na Renner? Aqui na Renner? Então, eu achei que ia ficar legal o look. Mas, na verdade, eu não gostei porque a blusa já ficou zoada, né? Olha lá como ficou a blusa. Não deu. Não deu bom, ó. Né? Não sei pra quem goste de usar assim e tudo mais. Eu coloquei por fora. Achei que ficou bonitinho e tudo por fora. Mas a blusa, ela não me agradou. Agora a saia, a saia é tudo pra mim. Eu tô apaixonada. Ainda mais que ela tem essas duas fendas aqui, ó. Do lado, ó. Maravilhosa. Gostei da saia. Não gostei da blusa, né? Achei que ela ia ficar pouco decotada. Peguei meu número, mas sem chance. Não usaria, tá? Não gostei. No final do combo, acho que não combinou. Porque eu acho que se a saia tivesse ficado por fora, eu até tentei colocar ela por dentro. Mas aí também não rolou muito. Saia ok, blusa fácil. Olha esse lookinho, gente. Eu gostei muito. Era pra ele ficar mais esforjado assim mesmo, né? Ó. Combinei com o tênis, gente. Inclusive, eu tô apaixonada por esse tênis. Não é da Renner, é da Comfort Flex. Ele é muito confortável. O lookinho todo é da Blue Steel. Essa blusinha aqui, animal print, ó. Ela tá R$99,00. E a calça está R$139,00, tá? Olha que linda. Eu coloquei um tênis, esse verde, assim, ó. Verde água lá no... No pé verde, né? Esse verde quente, de menta. E olha que legal que ficou. Tô arrumada, tô de tênis. Mas o look ficou bem esforjado. E não deixou de estar arrumadinho, né? Isso que é o importante. Isso que eu falei pra vocês naquele vídeo de como usar tênis aí nos seus looks. Olha como tá bonito. Tá arrumado. Dá pra ir pra uma reunião, dá pra ir no mercado, dá pra ir no happy hour. Dá pra várias ocasiões aí. Dá pra ir pro trabalho e do trabalho direto pra um compromisso, assim, à noite, com amigos e tal. Olha que legal. Gostei bastante. Muito mesmo. Tá vendo como que mesmo a gente colocando tênis fica legal? Dá pra combinar legal? Ó. Não obrigatoriamente a gente tá de tênis, a gente tá desarrumada, né? Isso é muito bom. E olha como a gente consegue montar um lookinho diferente. Quero saber o que vocês acharam. Podia ser outra cor de calça, outra cor de blusa. Tá, ó. Coloridinho pro look. Amei. Então é isso, meus amores. Mais um provador finalizado com sucesso, diretamente de São Luís do Maranhão. Gente, olha só. É o que eu falei no começo do vídeo. Eu adoro gravar provador em outras cidades, porque aí fica um pouco diferente, né? Não fica aquela coisa de só em Belém. Às vezes eu gravo em Campinas, às vezes eu gravo aqui em São Luís e às vezes eu gravo lá em Belém, né? E aí se eu for pra algum outro estado, Deus proverá, amém, né? Porque eu queria tanto voltar a viajar, mas é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, gente? Aí eu gravo em outro estado também. Mas hoje foi aqui em Meninos de São Luís. Espero que vocês tenham gostado do provador. Conta pra mim qual look vocês mais gostaram aí da Renner. Qual look vocês usariam, qual look vocês não usariam. Se esses looks aí tem a ver com vocês. Eu sei que muita gente não gosta de macacão. E nesse provador eu trouxe dois, né? Dois modelinhos de macacão. E assim, gente, eu amo, eu não sei porque vocês não gostam. Já provaram? Conta pra mim, fiquei curiosa. Porque muita gente aí não provou. E ainda falaram do meu cabelo. Ai, gente, eu aproveitei pra desabafar. Porque assim, eu amo meu cabelo, gente. Eu amo meu cabelo. E eu entrei no provador e amarrei meu cabelo. Porque uma pessoa, uma não, várias pessoas na verdade já falaram. Ai, esse cabelo atrapalha, ai, esse cabelo não sei o que. Gente, mas eu vivo assim com esse cabelo, tá? Então, quando eu começo o vídeo, eu fico com meu cabelo assim. Esse é o jeito que eu uso meu cabelo, né? E ai, eu amarrei, né? Eu prendi o cabelo porque alguém falou que o meu cabelo tava atrapalhando. Ai, eu parei e pensei, mas que danada. Vou prender nada. Vou prender nada porque eu gosto do meu cabelo assim. Eu me sinto bem assim. Eu acho bonito. É meu cabelo natural. Não tenho o que fazer. Ele é meu. Não tem como eu tirar ele da minha cabeça, entendeu? E eu nem quero. Não quero modificar ele. Eu gosto dele como ele é. E ai, eu falei, vou fazer meu provador de cabelo solto horas. É como eu me sinto bem. É como eu me sinto confortável. Então, é isso, gente. Usem as coisas que vocês gostam. Sejam vocês, sabe? Um comentário bobo acabou me influenciando a fazer algo que eu não queria, entendeu? Porque eu lavei meu cabelo ontem. Tá lindo. Você acha, menina? Que agora eu vou prender o cabelo bonito desse pra fazer provador. Mas não vou mesmo. Vou fazer com ele solto, sim. Ai, se ele estiver amarrado é porque ele tá sujo. Então, é isso. Ó, meus amores. Não esqueça que nós temos vídeo todos os dias aqui no canal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, onze da manhã. Tá bom? Vídeo novo todo dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau.